Atenção palmas tocantins, dia 1º de outubro pra conselheiro tutelar vote, William Matheus número 101, vamos cuidar das nossas crianças Esse é meu candidato a conselheiro tutelar, olha 1º de outubro é nele que eu vou votar, William Matheus pra conselheiro tutelar Não se esqueça, pra conselheiro tutelar vote, William Matheus número 101, pra conselheiro tutelar